Salve, Nintendistas! Bom, meus amigos, nós conseguimos. Atingimos a tão sonhada marca dos mil inscritos. E nesse um ano de canal, muita coisa aconteceu. Salve, Nintendistas! No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês meus 10 jogos favoritos de Nintendo Switch. E essa lista minha vai ser baseada apenas no meu gosto pessoal e nos jogos que eu joguei, beleza? Então vamos lá. Salve, Nintendistas! Bom, pessoal, hoje eu troco pra vocês a minha série nova do canal. A série do Super Mario Bros. 3. Vamos abrir ele. Olha que coisa mais linda, pessoal. Já logo de cara a gente tem os Joy-Cons e o próprio videogame em si. Ok, ótimo. Carreguei. Ai, que pena me pegaram. Vocês viram que eu tentei esquivar com aquela roladinha que eles dão com as duvies? Vamos lá. Toma. Pegamos o cogumelo. Mas é melhor ainda pegar uma nossa. Ah lá, pessoal, vamos controlar o crocodilo. Que legal. Você quer subir aqui? Ui! Ó, vou balançar, pessoal. Que legal. Vamos tirar aqui um pouco da caixa, então. E olha que beleza. Então aqui não tem mais nada dentro da caixa. Vou deixar aqui no cantinho. Então essas são as diferenças entre esses dois consoles aqui. O Nintendo Switch Lite e o Nintendo Switch OLED. E vocês viram? Agora eu tô chique, né? Tô com uma facecam border aí, né? Uma border de facecam, pessoal. Bem legal, né? Então nós temos aqui Metroid Dread. Jogo fenomenal. Ainda não comprei, mas eu pretendo. Maripelas Rivals, espero que essa roupa super bacana também, pessoal. Recomendo demais, viu? A primeira notícia aqui é a do site The Enemy, beleza? E é uma notícia não tão boa assim, meus amigos. A Illumination desmente rumores sobre a adaptação de The Legend of Zelda nos cinemas, tá? Everybody Want to Switch! Esteja você convocando alienígenas ou tirando fotos divertidas com o seu celular. Prepare sua próxima festa com o jogo Everybody Want to Switch. É, pessoal. Dá pra fazer bastante coisa em apenas um ano. E nesse um ano, apenas uma meta se mantive em minha mente. Trazer alegria para aqueles que me assistem. E fazer parte do cotidiano dessas pessoas. Fazer parte do dia a dia dessas pessoas. Seja trazendo notícias do mundo Nintendo. Seja trazendo promoções da semana, lançamentos da semana. Ou uma simples gameplay de um jogo que elas não tenham a oportunidade de jogar. Isso tudo é muito importante pra mim. É e sempre vai ser a meta principal desse canal, tá bom? É o meu acordo com vocês. Trazer conteúdo de qualidade do mundo Nintendo. E fazer com que se sintam abraçados. Sintam acolhidos por mim. E por toda a comunidade Nintendo. Eu acho que quando a gente fala de Nintendo, a gente tá falando de família. E eu tenho um sentimento muito especial em relação a Nintendo. Porque um dos meus primeiros videogames que eu tive na vida. Foi o Nintendinho 8-bits que eu ganhei do meu pai. Eu lembro de mim, dos meus irmãos jogando. Meu pai jogava junto. Enfim. Então o Nintendo pra mim é um sinônimo de nostalgia. Outra coisa que me chama muita atenção na Nintendo. É que eles sempre tentam trazer coisas novas pra gente. E não mais do mesmo. Eu lembro que quando lançou o Nintendo 64, tinha o Rumble Pack. Que era um acessório que você encaixava debaixo da manete. E a manete tremia, cara. E aquilo era sensacional. Anos depois, no Nintendo Wii, a gente recebe um controle que já não tem aquele formato tradicional. Parecia um controle remoto de televisão. E aquilo capturava os seus movimentos, cara. Depois veio o Wii U, que era um console híbrido. E aí você tinha o jogo na televisão e também na palma da sua mão. Então assim, a Nintendo não é o que tem de mais avançado no mercado em relação a gráfico. Mas originalidade você encontra aqui. E eu sempre notei que a comunidade Nintendo é um povo que adora isso. Eles adoram coisas originais. Amam interação. Amam fazer amizades. Amam trocar experiências. E isso é uma coisa muito bacana. Eu reparo que os Nintendistas, de um modo geral, eles levam bem a sério a diversão, a qualidade do entretenimento. E principalmente o envolvimento da família e dos amigos na hora de jogar. Isso é algo muito especial. Salve, Nintendistas! Tudo bem com vocês? Não, pera. Tá errado. Hello, eu sou o Hollow. E hoje eu tô aqui no canal do Michelzinho Nintendo pra poder falar um pouquinho sobre a Nintendo. Que pra mim sempre foi algo muito especial. Desde que eu sou bem novinho, eu sempre gostei bastante dos jogos da Nintendo. Principalmente dos jogos de portáteis. Cheguei a um momento onde eu tive quatro Nintendo DS comigo. E eu dava conta de levar mais de um pra todo lugar que eu fosse. Tando bastante tempo na comunidade de jogos, eu sempre via a comunidade da Nintendo como algo bem especial. Sempre foi uma galera que tinha uma prioridade diferente quando se tratava de jogos. E fazendo parte dessa galera, eu sempre me senti bem acolhido dentro dela. Porque eu nunca me importei se os jogos que eu tava jogando tem os gráficos mais incríveis de última geração. Mas não importa qual jogo ou qual franquia que fosse, que eu acabasse comprando um jogo da Nintendo. Sempre era um jogo divertido. Seja jogar jogos como Breath of the Wild, agora o Tears of the Kingdom. Como dá pra ver pelo background, é algo que eu gosto bastante como Pokémon. Mesmo com todas as controvérsias sobre Pokémon Sword and Shield, sobre Pokémon Scarlet Violet. Eu sempre me diverti bastante com todos esses jogos. Ou seja, pra jogar jogos como Mario Kart e Super Smash Bros. E eu consigo jogar com os meus amigos. E, sinceramente, é provavelmente um dos momentos em que a gente lembra do porquê que a gente gosta tanto de jogar videogames. Quando você consegue sentar numa sala de estar com mais 3, 4 amigos e jogar Mario Kart a tarde inteira. E ficar querendo atacar o outro o tempo todo, sempre que você toma um casco azul em primeiro lugar. Ou sempre que alguém te passa no final das... no último ou segundo. Espero que eu gostasse bastante. Esses são tipos de memórias que são bem marcantes, apesar de machucarem o nosso orgulho. Elas deixam bem claro que Nintendo ainda é uma das poucas desenvolvedoras barra distribuidoras de jogos. Tem um carinho especial pelos jogos que fazem. Seu sucesso de Tears of the Kingdom é algo pra se comparar quanto a isso. É um jogo que eu conheço muita gente que não achou que ia ser incrível. Porque acharam que ia não ser só mais uma DLC, uma expansão de Breath of the Wild. E ainda assim eles dão conta de ir lá e colocarem um charme extra pra segunda... Pra continuação do Breath of the Wild a ponto do jogo ser completamente diferente. Fico muito feliz de poder participar desses mil nintendistas que estão junto com o Michel. Conheço o Michel há algum tempo e ele é alguém extremamente importante e dedicado. Então, pra mim, feliz de chegar dessa marca e de eu ter alguém pra poder falar de Pokémon sempre que sai alguma coisa nova. Porque se não fosse por ele eu ia ficar falando sozinho. Fala nintendistas, como é que tá? Tudo bem? Fui convidado pelo Michel pra aparecer aqui no vídeo de comemoração de mil inscritos no canal. Isso é muito legal. E ele pediu pra eu falar o que eu acho da Nintendo. E o que eu tenho pra dizer assim, que antes eu tinha um PS4 e não me sentia muito feliz em estar jogando os games de lá. Só alguns jogos, mas eram poucos e ficava chateado. Eu não tinha aquela vontade de jogar muito, eu acho, pela questão de não ter portabilidade. Eu gosto muito de consoles portáteis, de eu poder jogar onde eu quiser. Eu sair, ir num hospital, em qualquer outro lugar e poder jogar onde eu estiver, entendeu? E poder jogar na cama, deitadinho, de tranquilo. É muito legal. Então, é isso que eu admiro muito do Switch. Essa questão da portabilidade. E a questão dos exclusivos, que são muito legais. Os jogos da Nintendo são incríveis. Eu usei recentemente o Mario Odyssey e me apaixonei pelo jogo. Muito maravilhoso. Muito criativo. Eu recomendo a todo mundo. Tanto ele, quanto outros jogos do Mario, eu gosto demais. O Nintendo Switch Sports, jogo muito com a minha irmã. Acho muito legal, muito divertido fazer. Jogar tênis, vôlei, entre outros esportes. E o jogo que eu estou mais curtindo atualmente nele, no Switch exclusivo, né? É o Splatoon 3. Eu gosto demais. Principalmente do modo Salmon Run, que é um modo que, como o Michel já explicou em alguns vídeos do canal, você derrota, fica lutando contra Salmonidios, que chama. São tipo uns botzinhos, só que é bem complicadinho. Não é fácil assim como a gente imagina, não. Então, é isso. Eu gosto muito da Nintendo. Gosto muito dos exclusivos, dessa questão da portabilidade do Switch. E dessa questão de jogar em co-op. Tem muitos jogos em co-op no Switch. Eu acho isso o máximo. E aí, meu querido amigo Michel, do reino nintendista. Beleza? Aqui quem fala é o Spider Gamer BR. E eu venho parabenizar você pelos seus mil seguidores. Meus parabéns. Você é um exemplo para a comunidade nintendista e comunidade gamer aqui no Brasil. Respondendo a pergunta que você me fez, você me perguntou sobre o que significa Nintendo para mim. E a Nintendo para mim tem um significado muito profundo. Toda vez que eu penso em Nintendo, eu penso em infância, nostalgia. Eu me lembro dos tempos de quando eu era criança e jogava Super Mario Galaxy no meu Nintendo Wii. Jogava Wario Air. Sabe? Jogava vários jogos como Zelda Scarlet Sword ou Zelda Twilight Princess. Então, para mim, Nintendo é sinônimo de infância. Eu lembro de jogar no 3DS, no DS, de jogar Super Mario World no Super Nintendo. Então, para mim, Nintendo sempre vai significar nostalgia pura e uma saudade eterna pela minha infância. Outra pergunta é sobre o que significa a comunidade Nintendo, né? O que é a comunidade Nintendo para mim? Como a vejo? E a comunidade Nintendo, eu vejo ela como se fosse uma faca de dois gumes, vamos dizer assim. Eu vejo que a comunidade nintendista, ela é muito unida. E sempre que você precisar de alguma coisa, de alguma ajuda, eles vão estar sempre à disposição para te ajudar. Mas, por outro lado, a gente também tem aquele lado mais tóxico. Aquele lado fanboy, sabe? Aquele pessoal que não pode falar nem um ar contra a empresa, tal. Ah, se falar que a Nintendo é isso ou aquilo. Eles vão, nossa, te massacrar, te cancelar. Você pode ver que vários influencers aí reclamam sobre isso, porque é uma verdade. Então, para mim, a comunidade nintendista é maravilhosa. É uma comunidade muito incrível. Qualquer grupo que você for entrar aí de Animal Crossing, Splatoon, Mario Kart, eles vão estar sempre de braços abertos para te receber e te dar muitos conselhos, te ajudar, principalmente se você for iniciante. Mas também tem, infelizmente, esse lado negativo que existe na comunidade nintendista. Então, para mim, a comunidade nintendista é esse lado de dois mundos. Mas é isso aí. Parabéns, viu, Michel? Um grande abraço e a gente se vê. E aí, Michelzito? Tudo bom, mano? Seja bem-vindo, mano. A comunidade de youtubers com mais de mil inscritos, tá? Parabéns. Você chegou muito rápido a essa marca. Não é todo mundo que consegue chegar com tão pouco tempo de estrada assim, né? Parece até que foi ontem que você estava lá jogando Mario Kart com a gente, dizendo que estava com vontade de começar o canal. E aí você foi lá e começou de verdade, tá? E, cara, é engraçado como a comunidade nintendo, ela é receptiva, né? Mesmo para novos criadores, como é o meu caso também, como é o seu caso. A gente está aí tentando fazer um conteúdo bacana, né? Mesmo criadores maiores acabam sendo muito receptivos com a gente também. Então, eu fico muito feliz de fazer parte dessa comunidade nintendista, né? Também tem a questão do público, que eles são muito receptivos para quem cria conteúdo nintendo, independente do tamanho, da quantidade dos inscritos em si, né? Que, mano, não são muitos, não são tantos inscritos assim. E a galera, às vezes, prefere acompanhar quem tem menos inscritos, né? Tem canais aí gigantescos com milhões e milhões de inscritos e eles acabam vindo para a gente. O que é bem bacana, a gente vê isso com muito mais frequência nas comunidades de nintendo, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com a galera. E, mano, não se esqueçam aí de se inscrever no canal do Michel Zipper, ele é muito legal, muito bacana. O conteúdo está muito bom mesmo, tá? E é isso. Tamo junto. Espero que eu veja vocês no próximo vídeo, aqui no canal do Michel. Tchau. E o que eu acho da Nintendo? Bom, pessoal, para mim a Nintendo sempre foi sinônimo de família, amizade, gratidão, alegria e magia. A Nintendo, para mim, é uma empresa mágica, pessoal. É claro que, como toda e qualquer empresa, ela tem sim seus pontos negativos e polêmicos. Contudo, suas produções, seus jogos, suas franquias, seus universos, sempre me trouxeram muita alegria e provavelmente sempre vão trazer. Foi com a Nintendo que eu cresci, pessoal. Eu cresci jogando Nintendo Wii e foi através do New Super Mario Bros. Wii que eu tive o prazer de conhecer essa série tão amada por muitos e que eu tive o prazer de me aprofundar cada vez mais no mundo dos jogos e conhecer cada vez mais franquias. E o que eu acho da comunidade? Bom, pessoal, é claro que em uma comunidade em ascensão como essa existem várias bolhas. Mas na bolha que eu estou presente, eu sinto que a palavra que melhor resume essa comunidade é paixão. Paixão pelos jogos, paixão pelas franquias, paixão pelas pequenas vitórias do mundo Nintendo. E é sempre muito legal poder compartilhar com essas pessoas as novidades que estão acontecendo no mundo Nintendo, as promoções da semana, os lançamentos da semana, ou simplesmente um campeonato de Mario Kart que está rolando, quem sabe? É muito legal, é muito divertido e eu me sinto muito acolhido e abraçado por esse pessoal. É um pessoal muito legal, muito saudável, pelo menos na bolha que eu estou presente, tá? E olha, eu convido todos vocês a participarem também. Muito obrigado a todo mundo que participou do vídeo, mandando seus videozinhos com suas opiniões. Ficou super legal, pessoal, eu adorei, de verdade, viu? Muito obrigado. E também muito obrigado a todos vocês que estão assistindo agora no momento. Obrigado do fundo do coração por fazer parte dessa história. Obrigado por terem clicado no vídeo. E obrigado, pessoal, por participarem, seja comentando, compartilhando. Se inscrevendo, ativando o sininho, dando gostei. Obrigado de verdade, isso tudo é muito importante pra mim. E é sempre um prazer saber que eu estou atingindo cada vez mais a minha meta de fazer parte do dia a dia de vocês, do cotidiano de vocês, e me tornar amigo de vocês. Não apenas mais um youtuber, eu quero ser um amigo, um amigo, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar com like ou dislike. Também não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. E de considerar se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações, tudo bem? Vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. E valeu, Nintendistas! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto